Oi, pessoal! Vamos fazer agora um bolo de chocolate para comemorar meus mil inscritos aqui no canal, tá certo? Vamos colocando aqui uma xícara e meia de açúcar. Eu tô segurando ali no colo, aí eu tô só falando só. Também vamos colocar quatro ovos, três colheres de margarina ou manteiga, vamos bater agora os três ingredientes. Já bati os três ingredientes, o ovos, a manteiga e o açúcar. Vou botar agora três xícaras de palha de trigo, sem fermento, uma, duas, três. Vou bater um pouquinho aqui. Também vou usar aqui uma xícara de chocolate em pó, sem cacau, vou botar agora uma xícara e meia de leite. Se precisar, eu coloco depois de mais um pouquinho. Tadinha de sal, tem que ter no bolo, né? Tadinha de sal. E depois eu vou colocar uma tampinha de fermento, por último, no caso. Vou bater agora, misturar aqui a massa. Olha como ficou a massa. Agora eu vou botar agora o fermento, uma tampinha de fermento. E vou mexer aqui. Até me machar aqui. Olha como ficou a massa. Olha os bolos de açaíro do forno. Tá bem fofinho. Coloquei aqui agora o leite moça, o chocolate e um pouquinho de manteiga pra fazer a cortina do bolo. Vamos ver como vai ficar esse bolo. Olha como ficou o chocolate aí. Não sei se esse é o ponto, mas é o recheio do bolo, vai ser assim. Pronto, pessoal. Volto aqui a recheio do bolo já. Já cortei aqui, ó, que eu tô com ele no colo. Dei banheira, não fiz dormir ainda. Eu tirei aqui a parte de cima do bolo. Vou partir aqui no meio do bolo. Boto o recheio e boto outro bolo aqui em cima. Já cortei aqui o bolo no meio, ó. Agora eu vou botar o recheio. Um caso, dois recheios, um caso vai ser aqui. Fofinho o bolo. Colocar meu nome aqui na frente. Que emocionante. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Deixa aquele like. Olha que legal. Ui. E aqui. E o YouTube. Deve ser assim. O que vocês acharam do meu topo do bolo? Olha como ficou o bolo, pessoal. Fiz o bolo com o maior prazer. Estava iniciada para fazer esse topo aqui. Montar o topo do bolo com vocês aqui no canal. Um caro, mil inscritos. Graças a Deus, chegamos a mil inscritos. E a vocês também. Dessa força aí. E é isso aí. Espero que vocês continuem comigo aqui no canal. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de me dar o like. Não deixe de comentar. E é isso. O mais do que eu estou aqui comigo. Vou agora arrumar minha sala. Que está uma bagunça. A Elisa acabou de acordar. Já dei banho nela. Começar a juntar esse material aqui. Colocar na máquina. Lá em cima. Aí depois eu vou parcer a casa. Abandonar o sofá. Aqui. A Elisa está ali com a vassoura já. Né, filha? E aí? A Elisa está ali com a vassoura já. A Elisa está ali com a vassoura já. Pra ele poder varrer a casa. Em casa tem o quarto de costura, mas eu não costuro dele, costuro de onde for, na sala porque eles gostam de pegar as coisas pequenas que estão no chão ou que estão na prateleira, aí eu venho evitado de costurar um acidente e vou botar a máquina pra fora do quarto e costuro na sala as bolsas, onde eu vou costurar. Vou abonar aqui o sofá. Pronto. E olá pessoal. Tchau. Vou botar a mesa, vou juntar aqui os brinquedos da Elisa também e vou barrer a casa. Vou passar um no chão-bob no órgão, na televisão. Olha naquele bopezinho aqui ó. Esse bopezinho aqui que eu nunca uso. Tá vazio ele porque eu comprei ele pra mim botar um negócio em cima dele. tipo o bobo ou essas coisas. Mas é bolacha. Mas como a Elisa ainda tá mexendo nas coisas ainda, ela ficou meio que botar as coisas bem ali e ela puxar e quebrar. Aí tá ali vazio por enquanto. Esperamos até quando ela crescer. Não mexer nas coisas assim, né? Vai lá. Pegou a bolacha. Foi filha? Quer bolacha? Mamãe. Mamãe dá. Só vai ir pra cá. Tchau. 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 Ela viu o telefone Ela viu o telefone aqui, olha Olha a Elisa, sabe que me ajuda ou não? Me ajuda a varrer a casa, né Elisa? Vou guardar a roupa dela já Minha moça Tu quer limpar, hein? Vai limpar onde? Nada Na cabeça Vai para a mesa Vai para a mesa, filha Vamos comer, ela é boazinha Ela me ajuda a fazer as coisas em casa Né Elisa? Ela acha que o telefone Tem papo e o mango A mão joga o telefone e ninguém assiste Mas que essa Essa me descobriu a câmera no telefone Aí fica a primeira foto Né filha? É a vida inteira, né Elisa? Ela é a vida inteira Fala de uma Não mexa aí. Não mexa. Não pode. Não pode. Já arrumei aqui, ó, o sofá, a mesa ali, ó. Já parrei também. Aí falta limpar ali, passar a luz do móvel, ali, a televisão e a Elisa tá aqui, ó, limpando as cadeiras dela. É isso. Vou limpar aqui agora e depois eu vou limpar ali a parte da televisão e logo. E é isso. Vou limpar aqui agora também, ó. Porque eu tenho que costurar. Tenho ainda que estudar. Vou ainda fazer almoço, limpar a cozinha, que eu não limpei ainda. Lavar os pratos, essas coisas. Vou agora arrumar minha cozinha aqui, gravar aqui os pratos, vou fazer almoço e depois eu volto com vocês. Já, tudo arrumadinho já. Agora eu vou costurar aqui, ó. Já são três horas da tarde aqui. Vou costurar pra depois dar um pouquinho de pala de música. Tchau.